Tudo o que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido. Fazer parte da sua economia, fazer parte de você. Linguiça mista, perdigão, R$ 13,80. Salsicha frial, R$ 5,98. Coxinha da asa de frango, Seara, R$ 12,80. Trama Shop, R$ 3,98. Detergente em pó homo, R$ 17,80. Supermercados BH, faz parte de você. Beba com moderação. Beba com moderação.